Nos ingleses, o Fernando Rocha também fala no calor da competição aí, o que aconteceu na semana passada, pilotos que foram vencedores nas suas categorias. Deu tudo certo pra mim, tomada de tempo, fizemos uma pole, ganhamos a primeira bateria, ganhamos a segunda, correndo em casa, tudo de bom. Foi uma prova bastante emocionante pra mim, porque quando eu fui pro grid, eu fiz o segundo tempo na tomada, quando eu fui pro grid o meu pneu da frente tava furado. Tive a sorte de ter uma bandeira vermelha e ter que dar uma nova largada, eu pude voltar pra minha posição, consegui terminar em primeiro e na segunda com o grid invertido, rendeu tudo bem, tudo perfeito, consegui passar os caras que estavam na minha frente e chegar em primeiro de novo. Que bacana, aí os pilotos falando lá nos ingleses, como é que fica a Copa Norte agora, qual é a próxima etapa? A próxima etapa ela vai ser realizada em Rio Negro, no Paraná, nós temos o campeonato aí bastante embolado, né, na primeira, até a oitava posição, em torno de 14, 15 pontos, e sendo que no segundo semestre serão 132 pontos a serem disputados, quer dizer, o campeonato tá completamente aberto. E os paranaenses tão vindo também, né, Júnior? Os paranaenses tão vindo, nós temos dois participantes de lá, que é o Paulo Gilblin e o André Nápoli. O André Nápoli, inclusive, ele é campeão, já foi campeão brasileiro de kart, vem só brilhantar a nossa categoria. E o Paulo vem de Pato Branco, sabe onde é Pato Branco? Pra lá, Chapecó, esquerda, São Lourenço do Oeste, Vitorino e Pato Branco, que é lá no sudoeste do Paraná, dá uma quilometragem enorme, amigo, pra você vir fazer um campeonato norte catarinense, isso demonstra a organização e a competência de quem tá fazendo isso, pra trazer pilotos de tão longe, que deixam de fazer seus campeonatos regionais pra vir fazer um campeonato onde ele se sente melhor. E o André foi campeão brasileiro, tem um currículo invejável, tá bem legal. Tá certo, então. Vamos falar agora de rali de regularidade. Itajaí recebeu os amantes desse esporte e foi bastante interessante a prova que foi organizada pelo Automóvel Clube de Itajaí. Nós vamos conferir de perto e você acompanha agora com a gente aí. A prova foi disputada na região de Brusque e Itajaí, com supervisão da FAESC e organização do Automóvel Clube de Itajaí. O rali de regularidade é para iniciantes e, acima de tudo, é uma grande confraternização dos amantes do automobilismo. Estamos aí com quase 100 carros inscritos, o pessoal ainda tá fazendo inscrição em cima da hora, a gente tá bem contente com a divulgação, né? Vamos esperar 20 trechos de muita emoção, né? A gente tá com trechos bem diversificados entre cidade, asfalto e bastante zona rural também. Então a gente tá esperando aí que os participantes fiquem bem contentes com o nosso rali. E o rali foi mesmo um show de organização. Só o dono desse Opala não ficou muito feliz, mas quando o freio não funciona, de fato é complicado. Nos trechos as regras são as normais do código de trânsito. Velocidade controlada. O importante é não errar o caminho. Dá até pra levar carona no carro. Mas pra quem pensa que falta adrenalina, está a prova contrária. A ponte Pêncio é um dos pontos altos do rali. Animais na ponte igual a imprevisto. Tempo perdido. No posto de gasolina, reposição energética. Nada de bebida alcoólica. É som na caixa e lá vão eles de novo. A chegada foi nesse parque aquático em Brusque. O lugar perfeito para as histórias do rali. Boas e ruins. Faz parte do show. Falha mecânica. Não deu muita liga. Quebrou o platô e disse que tivemos que abandonar a prova. Tem que falar com o Zequinha. O Zequinha fez nós se perder lá dentro de Itajaí, rapaz. Deu um endereço errado pra nós ali, mas tudo legal. Tava com uma planilha, mas ele deu uma ideia e eu fui na dele e ferrou. Que bacana. O rali de regularidade é uma festa, né, Rogério? Isso que é bacana, porque a gente até tava rindo porque sempre tem umas figuraças. Esse navegador que tava falando aí é um dos mecânicos aí do Catarinense Velocidade na Terra, é um cara que tá sempre com a gente. Mas o mais importante disso é fazer com que as pessoas sempre tenham uma conscientização no trânsito, sempre tenham uma coisa muito legal. Aconteceu um acidente chato, houve um capotamento lá a 30 por hora. Na verdade, a menina se perdeu lá e até houve um óbito nesse rali e tal. Não vamos deixar de registrar aqui. Karina Keunek, de 20 anos, né? É um negócio, pessoal, a gente mostra aqui no Velocidade, categorias que carros vão a 100, 200 por hora, aí capota, não sobra nada do carro, aí o piloto sai inteiro. Aí num rali de regularidade, a 30 por hora, obedecendo todas as regras de trânsito, acabou acontecendo um incidente. Vamos dizer que foi um acidente igual de trânsito. Ela rolou, bateu, deu com a cabeça, não foi nem a força do impacto, foi que bateu a cabeça na contraria do carro. A gente vê que o perigo está em tudo quanto é lugar, né? A gente, às vezes, fica impressionado com algumas imagens, mostrando como foi uma truque aqui, 10 caminhões batendo um no outro, e aí numa prova dessa acaba acontecendo. Lamentável. Mas é uma fatalidade... Fatalidade, essa é a palavra. A palavra é essa. Foi uma fatalidade, nada que desabone a organização, mas muito bacana, isso aí foi muito interessante. Tomara que mais automóveis clube façam esse rali de regularidade, que é o início, para pegar a planilha, aprender a manobrar os equipamentos, para depois vir para um Velocidade. Tá certo, então. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai falar mais de rali de regularidade, mais um pouquinho de kart, Copa Norte, automobilismo na Terra, e muito mais para você aqui no Velocidade. Segura aí. Pare, olhe, escute, aqueça. Você, a JKP News e a Bridgestone irão aquecer vários corações neste inverno. Doe um agasalho em bom estado e ganhe dois balanceamentos e um checklist completo. Ou então doe dois ou mais agasalhos e ganhe quatro balanceamentos, o checklist e um brinde surpresa. Você irá ajudar famílias carentes da sua cidade e ainda cuidar do seu veículo. JKP News e Bridgestone. Aquece. Legal, estamos de volta com o Velocidade, o programa do automobilismo catarinense, falando de kart, falando de rali de regularidade. Vou destacar agora um evento que aconteceu em Joinville na semana passada, um evento que foi, na verdade, um rali de regularidade, só que com carros antigos, né, Rogério? Conta pra gente como é que foi essa festa aí, bastante bacana, a gente tem as imagens aí. Olha só, cada caranga, hein, meu amigo? Essa é a parte bacana, porque o esporte e a motora, ele proporciona várias modalidades. É um rali de regularidade, mas só com carros antigos, a estação ferroviária, também um ponto turístico de Joinville que está sendo restaurado. Uma coisa muito bacana. Olha só os carros. partiu ali de Joinville e foi em direção a Piraberaba, a gente já vai mostrar as imagens. É da carna, meu amigo. Tem fosca, varia, tem... olha só. Isso é o que? É um Porsche? Uma réplica. Olha só, um Fordec. E eles vão embora, participam da competição. Beleza. Estavam maravilhosos aí, de colecionadores. Sim. Uma Porsche. Olha só, isso é um Mercedes de meia-meia. Esse é do teu tempo, né, Rogério? O ano que eu nasci, perfeito. Esse era um fuscão, aquele bigode, meia-meia. Beleza. Caramba. E é uma festa também, né? Aí saiu pela... o Pojo e Viri, aí já é o Abercetum, né? Aí é o Pódio, que está atravessando em direção a Vila Nova. Não, Pira-Beiraba. É, Pira-Beiraba, né? Isso deve parar num restaurante típico e vão comer uma réplica rechada com repolho roxo e tudo. Olha lá, olha lá no Ribe, né? Fantástico. É realmente o... Isso é bacana. Todos os tipos de modalidade e a gente procura aqui nesse programa, dar oportunidade a todas as categorias. Muito interessante esse rally de carros antigos. Olha só, agora vai para a parte boa que é a festa, né? Chegada no restaurante. O automobilismo tem essa característica, né? Independente de ser rally, kart, é um encontro, é uma conflaternização, são pessoas que realmente gostam de uma mesma coisa, né? Exato, tem. E existe uma integração muito grande entre os pilotos. Dentro da pista é uma competição total, não tem nada de amizade. Agora, fora ali, existe um relacionamento muito bacana entre a grande maioria dos pilotos. Na categoria de vocês, no kart, também tem muito isso, né, Fernando? Isso é uma parte bem interessante, né? Bastante. É um grupo, dá para dizer que é um grupo de amigos também. O nosso grupo é um grupo muito coeso. As pessoas que estão juntas lá, todo mundo se dá bem. A gente procura quando vai fazer as viagens e parar em hotel e jantar todo mundo junto, fazer uma confraternização. Porque isso faz parte também, né? A competição direta, ela é saudável, mas a nossa integração também é bacana. Legal. Uma coisa complementa a outra, né? É, e no final...